Música Sonora, bebendo, música Nos palcos, grandes turmês Acorde e fazer sonhos Viver na estrada parecia legal Mas veio a realidade Pagar as contas, manter a família E a noite passou a ser a obrigação A vida já não é tão fácil A gente tem que batalhar Pelo pão de cada dia 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 O que é que eu toco pra ganhar dinheiro Não tenho grana pra comprar um zinzeiro Não quero conhecer o mundo inteiro Já tô cansado de cantar no chuveiro O que é que eu toco pra ganhar dinheiro Sem mais que essa alma de bluzeiro Eu sou muito feliz com o que creio Passando um canal no financeiro O que é que eu toco pra ganhar dinheiro? O que é que eu toco pra ganhar dinheiro? O que é que eu toco pra ganhar dinheiro? O que é que eu toco pra ganhar dinheiro? O meu amor foi esvaindo com o tempo Mas descobri um cenário underground Eu vivi num mundo paralelo Virtual, mas fora da net Precisei viver a experiência Pode crer, não vale a pena 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 Quanto eu toco pra ganhar dinheiro Não tenho grana pra cobrar hoje inteiro Eu quero conhecer o mundo inteiro Já tô cansado de cantar meu dinheiro Quanto eu toco pra ganhar dinheiro Sem mais de pesa, alma de glisseiro Eu sou muito feliz com o que creio Mas ando muito mal na vida inteiro Quanto eu toco pra ganhar dinheiro 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 Quanto eu toco pra ganhar dinheiro